E agora uma notícia boa, gente. Em cinco anos, caiu o número de motoristas embriagados autuados nas blitz promovidas pelo Detran no estado de São Paulo. Isso significa que cada vez mais as pessoas têm se conscientizado que bebida e direção não combinam. Há dois anos, Sérgio foi parado em uma fiscalização da polícia. Os documentos do veículo estavam em ordem, mas na ocasião o empresário tinha bebido e foi multado por estar dirigindo alcoolizado. Aí eles me pararam, consultaram o documento do carro normal e pediram para fazer o teste. E aí como eu já tinha ficado a tarde toda sem comer e já sabia que eu tinha tomado, aí eu falei para eles, expliquei, falei, olha, eu tomei uns dois ou três copos de cerveja, como o limiar é muito baixo, vai constar, eu não vou fazer o teste. Depois do episódio nada agradável, ele enfim entendeu que dirigir sob o efeito de álcool só traz prejuízos. E agora, na hora de sair, Sérgio não conta mais com a sorte e sim recorre a outros meios mais seguros. Hoje, esses aplicativos móveis facilitou muito a vida da gente, acaba sendo até barato inclusive para a gente aqui, ainda mais quando você sai com mais pessoas, né? Então divide um carro de aplicativo ali ou mesmo sozinho, né? Acaba ajudando bastante. Essa infração de trânsito já é assunto antigo, mas motoristas de todo o Estado têm se conscientizado cada vez mais sobre os perigos que essa combinação pode acarretar. Nos últimos cinco anos no Estado, o número de condutores embriagados autuados em blitz promovidas pelo DETRAN caiu significativamente. Desde o início do programa Direção Segura, em 2013, o total de veículos fiscalizados no Estado de São Paulo cresceu mais de 600% e o principal objetivo desse trabalho é punir quem mistura álcool e direção. Naquele momento que ele é parado, a gente solicita para que ele possa então fazer o teste do etilômetro, que é o do bafômetro, se caso ele não quiser fazer o teste, ele se recusar a fazer o teste, aí é feita a autuação da mesma forma, com um entendimento que ele pode sim ter utilizado de álcool antes de pegar a direção. A redução das multas aplicadas pelo DETRAN, o perímetro urbano das três principais cidades da região, também chama a atenção. Em São José do Rio Preto, de 2017 para 2018, o número de autuações por dirigir bêbado caiu 8,35%. Em Arasatuba, no mesmo período, a redução passou de 21%. Já a cidade de Presidente Prudente foi a que registrou a maior queda de multas. De um ano para o outro, esse número caiu quase 30%. Com essas autuações, mesmo que ela tenha diminuído, também diminuiu, e a gente tem visto isso, o número de mortes nos acidentes. Diminuiu os acidentes com o número de mortes, então, por quê? Porque, provavelmente, essas autuações, a situação do pessoal não estar mais ingerindo bebida alcoólica e pegando os seus veículos, tem diminuído o risco de morte.